Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Obrigado.